Bom pessoal, essa aqui é a escova Fulminator Uma escova aí que é revolucionária na remoção de pelos dos cachorros Vou fazer um vídeo aqui mostrando, ó, aqui tem um chau-chau um cachorro de pelo curto e um pastor, né? Pra ver como funciona essa escova pra remoção de pelos dos animais é fantástica gente! Isso aqui é a escova pra cães grandes de pelo longo. Então assim essa aqui é a escova original, o pessoal vende muita falsificação aí no mercado livre, você tem que tomar cuidado porque a boa mesmo é a Fulminator. Tem outras marcas aí gente, não vale a pena comprar nós vamos fazer o vídeo aqui, vamos mostrar pra vocês como que funciona no pelo desses cães aqui eu vou fazer mais no pastor né? Porque no chau-chau também sai de pelo curto, ele quase não solta pelo, mas vamos ver aí como que fica Então vamos ver como que funciona a escova Fulminator aqui no cachorro ó, você passa ela ó gente, quantidade de pelo que tira só pelo morto, porque isso aqui é um cão pastor que tem subpelo, né? então ó, aqui tirou tudo isso de pelo eu vou simplesmente chegar aqui na sacola ó gente, vou apertar esse botão aqui ó caíram todos os pelos ó eu não preciso colocar a mão no pelo consigo fazer sozinho passo no cachorro vou passar de novo pra vocês verem vem aqui Petra ó tá vendo como o cachorro gosta? ó ó o tanto de pelo gente que sai porque isso aqui é um cachorro que tem subpelo pastor alemão pastor alemão eu vou aqui novamente na sacola tá vendo? tô fazendo tudo com uma mão vou apertar aqui ó ó gente saiu todo pelo saiu todo pelo do animal vem aqui ó ó o cachorro chega até a deitar ó ó minha pastorezinha aqui é Petra ela tem quase 14 anos tá ceguinha já viu como que ela gosta? ó tá vendo gente? Fulminator isso aqui é revolucionário vai sair todo pelo solto dela ó aqui na sacola de novo ó ó ó limpinha a escova vou lá vem Petra vem ó ó ó o tanto de pelo gente tá vendo? revolucionário seu produto da Pinheirinha de Imports você pode encontrar aí no Mercado Livre pronta entrega no Brasil não precisa levar 40 dias pra receber não precisa pagar imposto pra alfândega tem gente que vende aí escova que não está no Brasil e aí é taxado pela Receita Federal você tem que pegar e ir buscar no correio então tá aqui gente Fulminator ó cachorro adora cachorro adora cachorro adora ser escovado ó tira quantidade de pelos enorme você mesmo vem aqui não precisa pegar nos pelos ó limpinha tá aí quem quiser comprovar tá aí quem quiser comprovar ó tira tira